Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada e hoje eu vou analisar aqui a tier list do site Game Press eu acho que é assim que fala o nome do site, porque meu inglês é te lindo enfim, vamos que vamos aí analisar os melhores personagens segundo esse site aqui que muita gente respeita esse site ultimamente eu estou respeitando mais, vocês vão ver porque porque agora eles tem um critério melhor para analisar os personagens e tal enfim, vamos lá para o vídeo aqui, sem mais delongas vamos ver os melhores personagens do jogo então já vamos aqui direto para o tier Z rapaziada aí vocês já podem ver a história acontecendo mano do céu, quanto tempo não tem um personagem sem ser Zenkai na tier Z? o pessoal até brincava, tier Z, tier Zenkai mas mano, agora não, o Gohanzinho, Gohanzinho Imortal aparece aqui na tier Z eu já tinha falado para vocês que ele é muito forte mesmo eu não tendo pegado ele eu não fico falando que ele é um lixo porque eu não peguei não mano, eu não peguei ele e eu falo que ele é bom para caraca é igual que eu falo, o Godito também é bom, o Zamasu também é bom e eu não peguei e mesmo assim eu falo que ele é bom, tá ligado? tem gente que não pega o personagem aí fala, ele é uma merda não mano, comigo aqui não tem essa não, entendeu? então, eu vendo ele jogar no PVP, jogando contra ele eu via que ele era muito sinistro e eu vi também muito vídeo aí da rapaziada e a gente pode ver aí que ele chegou no tier Z para mim, merecidamente e ele está aqui dividindo a tier Z com o Gohan, Zenkai e LF também com o Zenkai do Super Saiyan 3 que também é muito forte e também é 18 aí esses três já estão há um tempo na tier Z e agora chegou uma companhia para eles que é o Gohanzinho Imortal LF, mano mas, lembrando que aqui está contando ele como 6 estrelas mas beleza, né mano? porque aqui você conta o Gohan normalmente com LF, com Zenkai então dá para entender o Zenkai tem que ter mais de 7 e aqui é 18 também o Zenkai tem que ter mais de 7 a 18 Zenkai é muito forte então o Gohanzinho, 6 estrelas aí se você tiver ele 6 estrelas mano, saiba que ele é tier Z segundo esse site aqui, beleza? então, agora vamos analisar por que ele está na tier Z muita gente vai perguntar por que ele está na tier Z? então, segundo o pessoal aqui do site está falando que ele é a melhor unidade lançada o melhor LF lançado nos últimos tempos isso eu concordo isso aí eu concordo de bom grado então, está falando aqui que ele tem um kit de ferramentas absurdo mesmo com 3 estrelas está falando aqui, mano está falando também que a sua habilidade de reviver aquela habilidade que ele morre e volta com 70% da vida é muito apelona isso realmente é apelão, mano então, esses são os motivos por que ele está aqui porque suas habilidades são muito boas o kit de ferramenta deles como está escrito aqui, ó eu traduzi, mano, vocês podem ver aqui, ó e tal mas eu já traduzi e estou lendo aqui a tradução, entendeu? então, aqui está falando que o kit de ferramenta dele é muito bom mesmo com 3 estrelas e ainda tem a habilidade de reviver que deixa ele simplesmente fodão, tá ligado? é isso que eles querem falar aqui para vocês, entendeu? está falando aqui também que com o Gohanzinho Super Saiyan 2 Zenkai mano, ele simplesmente faz a dupla perfeita e eles até falam aqui mas quem é melhor? qual é o melhor dos dois? eles botam assim eles se completam, tá ligado? o Gohan se completa com o outro Gohan então, mano, para você ver ele está quase no nível do Gohanzinho na minha opinião, o Gohanzinho ainda é mais forte o Gohanzinho Zenkai ainda é muito mais forte por conta, se você deixar o Gohanzinho ficar por último, mano o Gohanzinho Zenkai mano, ele é sinistro demais na minha opinião, o Gohanzinho Zenkai ainda é o mais forte mas ele está chegando aí diz o pessoal aqui para complementar esse Gohan e os dois fazer uma dupla dinâmica, mano muito brabo, muito brabo palmas aí para a tier list finalmente acertou uma eles estavam difíceis de acertar mas agora eu acho que eles acertaram mesmo eu não pegando esse personagem eu acho ele tier Z então, vamos aqui para mais um para ver mais a tier list aqui lembrando que vocês estão vendo a história acontecer um personagem que não é Zenkai aparecer na tier Z enfim, agora vamos ver o resto aqui desculpa a minha voz aí de novo, rapaziada porque está difícil aqui para mim vocês sabem que eu estou com gripe e a minha voz está indo embora e agora vamos ver aqui os outros personagens da tier S que também é um personagem muito bom são personagens brabos então vamos começar aqui com o Goku Super Saiyan God que na minha opinião é o melhor Zenkai Free to Play ele é muito bom, mano você tem como fazer o Zenkai dele, mano é só você jogar o Space Time Rush Zenkai e você consegue fazer o Zenkai dele então, faça o Zenkai dele porque eu recomendo demais ele é brabo demais, o Goku aqui o Godita que na minha opinião ele deveria ser tier Z eu odeio esse de Godita eu odeio jogar contra esse Godita, mano ele é muito forte, mano esse Godita aqui o Godita o Super Godita, na verdade vermelho meu Deus do céu eu tenho uma raiva desse Godita, mano meu Deus eu amo esse Godita, mano tenho raiva de jogar contra ele mas eu amo porque ele é muito forte, entendeu? eu não infelizmente eu não tenho esse Godita Zenkai mas a rapaziada que tem aí sabe que ele é muito forte e ele tá aqui na tier S tá, é aceitável, mano porque a tier Z só tá com monstra agora, né? a tier Z só tá com monstrão, mano enfim vamos aqui pro Goku Super Saiyan 4 Zenkai esse eu não joguei muito contra eu acho que poucas pessoas fizeram o Zenkai dele pelo menos aqui os BR não vi muita gente fazendo o Zenkai dele mas ele é muito forte ainda o pessoal fala que ele é muito forte e aí tem o Madin Buu opa, Madin Buu Gordinho tá tá no auge ainda, hein? e olha que o Zenkai do Madin Buu Gordinho ele já é antigo, mano eu tenho o Zenkai dele, mano vou começar a utilizar mais ele, mano na minha equipe regen e aqui tem o olha, mano que isso, mano aí vocês ficam um puto, né? porque o Kotoko com 6 estrelas é o melhor LF até melhor do que o dos aniversários do aniversário não apareceu ninguém aqui ainda tirando, claro o incrível Gohan mas, por exemplo o Godita e o Zamasa não apareceu aqui ainda e o Kotoko tá aqui, mano o Kotoko é brabo demais na minha opinião o Kotoko é um dos LFs era o melhor LF do ano até chegar o Gohan isso eu concordo com eles também, mano e tem aqui perto dele tem o Zenkai do Bardock que é muito bom e também tem o Kid Buu 6 estrelas LF mano, o Kid Buu também é muito bom, mano pra quem não pegou ele, mano saiba que na equipe Regeneration o cara faz um estrago, mano meu Deus do céu é muito fácil jogar com o Kid Buu até eu que não sei jogar consigo jogar bem com ele, mano o Kid Buu é muito bom, mano muito bom mesmo aí aqui temos o Zenkai do 17 que também é muito forte esse Tranks aqui bate mais do que não sei o que, mano esse Tranks do Zenkai azul bate muito forte esse Tranks é muito bom também sempre quando eu pego ele no PvP dá um trabalho então, por enquanto aqui a TES tá muito boa, mano na minha opinião tá bem aceitável aí o Goku Super Saiyan 3 também é muito forte gosto bastante dele o Goku Namek aí eu já não concordo muito eu acho que o Namek Zenkai deveria estar um pouquinho acima, mano eu acho não sei talvez no lugar de alguns personagens aí acima porque eu acho que o Goku Namek, mano é muito apelão, mano eu odeio jogar contra ele também, mano é tipo o Godita, tá ligado? tipo o Godita mano, o Goku Namek tem aquele counter dele que se você soubesse jogar com ele, mano tu ganha quase tudo, mano porque o cara é muito chato eu acho que o Goku Namek deveria estar um pouquinho mais acima mas de boa aí vemos o Zamasu seis estrelas aí chegando perto aí dos personagens brabos tá aqui na TES também ele tá mais forte que o Godita segundo a rapaziada aí na TES list, né tá mais bem colocado que o Godita aí temos o Gohanzinho com três estrelas mais forte que Piccolo LF, mano mais forte que Piccolo LF o Gohanzinho três estrelas, mano brabo demais Piccolo LF também é muito forte ele é brabo, mano aí temos o DK aqui, né Demos o King Piccolo Zenkai também é forte e olha aí, mano o Bojack Bojack é nada mais nada menos do que o personagens o personagens desculpa aí o português errado o Bojack é sem dúvidas o personagem mais forte sem ser LF pelo menos segundo eles aqui, mano segundo eles aqui ele é o personagem mais forte sem ZLF e sem Zzenkai o cara tá demais, mano ó, Bojack aí em cima na tier list aí pra rapaziada e aí em seguida, mano tem o Vegeta Super Saiyan 4 Zenkai mas vamos olhar aqui o Goku, mano o X-Treme também tá mais forte que Zenkai mais forte que LF segundo eles o Goku com é, eu acho que eles contam sete estrelas eu acho, se não me engano os personagens normais segundo eles o Goku com sete estrelas ou mesmo estrelado é mais forte que o Godita seis estrelas, mano o Godita Blue é mais forte que o Godita Mamako segundo eles o Goku estrelado aí é mais forte que o Mamako com seis estrelas, mano carai mano vocês viram que eu fiz um vídeo de react do Goku ele realmente Goku não sei falar o nome dele não mas é Goku mais A enfim segundo é, vocês viram o vídeo que eu fiz, né rapaziada de react dele e eu achei ele muito forte mesmo mas aí eu acho exagerado ele ser mais forte que o Mamako porque o Mamako é muito chato de jogar contra muito chato mesmo o Godita também, mano o Godita Blue ele também é muito chato de jogar contra e é aquilo, né mano se você souber jogar com o Godita Blue eu acho que você consegue fazer um estrago bastante aí no PVP e o Mamako pra mim, sem dúvidas era o segundo melhor NF do aniversário não concordo ele tá abaixo do Zamasu mas enfim é a tier list, né mano temos que temos que analisar aí a tier list pra mim o Mamako deveria dar um pouquinho acima mesmo eu não pegando esse filho da puta enfim desculpa o palavrão aí, gente foi mal aí tem Vedito Vedito opa, caralho calma aí que tô bugado aí tem Vedita Vedita amarela aqui Zenkai Vedita God e aí tem o Vedito Vedito do aniversário também Vedito roxo aí tem a 21 Zenkai e o Black continua aqui na tier S na minha opinião o Black deve estar um pouquinho mais acima porque esse Black é destruidor, mano pelo amor de Deus enfim agora vamos pra tier 1 tier 1 tier 1 é foda tier 1 que também mostra aí personagens bons vamos ver aí começando com o Vedita number 1 beleza ele é o primeiro da lista aí aí tem a Vados também muito boa dois personagens bons aí ó esse Broly Zenkai aqui eu acho que ele é muito forte mano também então vale a pena ele ficar aí já esse Goku uma vida e meia não acho ele tão forte assim não, mano na minha opinião o Goku Wii com 6 estrelas é mais forte que ele mas fazer o que, né aí temos aqui outros personagens por exemplo Kotoku com 3 estrelas beleza deixa eu ver onde é que tá meu Deus o Tranks tá lá embaixo mano isso aí eu não concordo não o Tranks tá muito embaixo, mano o Tranks tá parecido com o Cell na minha opinião o Tranks e o Cell deveria estar um pouquinho mais acima, mano porque os dois são são ótimos personagens principalmente o Cell, mano o Cell imortal aqui, mano o Cell é demais, mano na minha opinião o Cell até hoje é um dos personagens mais bravos aí temos aqui o Topo o Rito esse Rito também é muito forte e aí outros personagens aqui, rapaziada enfim a Tier List aí do aniversário foi atualizada com destaque aí pro Bold Jack que é o Spark sem CLF sem ZZK mais bem colocado aí da Tier List não vamos dizer mais forte porque a Tier List conta times conta também utilidade dele então vamos dizer que ele está mais bem colocado aí no português mas claro o pessoal vai falar que ele é o mais forte Spark tirando Zenkai e tirando LF tá ligado e aí também temos o Goku o X-Treme mais bem colocado da história nunca vi o X-Treme ficar tão bem colocado assim muito brabo e aí pra finalizar rapaziada vemos a história e acontecer com o Gohanzinho na Tier Z cara comentem aí o último personagem na Tier Z sem ser Zenkai que você lembra eu não lembro enfim rapaziada esses aqui são os personagens mais bem colocados na Tier List aí do site Game Press acho que é assim que fala o nome enfim deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho e comenta aí o que você achou eu concordo com bastante coisa e gostei da Tier List aí tamo junto valeu e até a próxima é nóis